Olá! Seja bem-vindo ao tutorial do Programa Dados Abertos FAPEAM. No portal da FAPEAM, clique no banner do Programa Dados Abertos ou acesse pelo campo Acesso à Informação e clique no botão Programa Dados Abertos FAPEAM. Ao acessar, você visualizará a capa do programa e para seguir para a próxima página, é só clicar na seta no campo superior à direita. Na próxima página, quatro botões irão aparecer como Apresentação, Indicadores, Glossário e Legislação. No botão Apresentação, você encontrará um pouco sobre o que é o Programa Dados Abertos. O programa visa democratizar o acesso à base de dados amparados nos princípios da publicidade e da transparência com dois projetos articulados no período 2023-2025. Projeto 1, Dados Gerais FAPEAM e Projeto 2, Editais e Convênios. As informações vão ser publicadas anualmente e atualizadas a cada seis meses. No botão Indicadores, temos os seguintes itens. Um deles é o de Iniciação Científica, que apresenta os dados de dois programas, o PCE e o PAIC. No botão Programa Ciência na Escola, você vai encontrar o painel com dados referentes aos coordenadores e bolsistas. Na página Bolsistas, na lateral esquerda, você encontrará os filtros que poderão ser aplicados para a interação dos dados. Para limpar as seleções dos filtros, você pode clicar na borracha que aparecerá ao passar o mouse no canto direito do filtro. Os gráficos são interativos, conforme demonstrado na tela. Você pode fazer isso com todos os gráficos referentes ao programa Dados Abertos FAPEAM. O PCE é apenas um exemplo da funcionalidade, que é padrão a todos os outros indicadores. Na parte de Cidade por Abrangência, ao clicar, você poderá selecionar o edital desejado, onde encontrará informações dos municípios alcançados pelo PCE por ano. No item Nota Técnica, você terá dados sobre as variáveis dos indicadores, assim como informações complementares para esclarecimento dos dados apresentados. Na parte superior de todas as abas, você encontra um menu com alguns atalhos para melhor navegação nos dados do programa. No botão Glossário, aparecerá um conjunto de termos utilizados no programa. No botão Legislação, você vai encontrar as legislações sobre dados abertos. Para mais informações sobre a FAPEAM, acesse as redes sociais da Fundação. Até a próxima!